Quer fazer mimar você, que eu amo? Quer no seu tom? Eu já lhe disse que eu não gosto de cantar no carnaval porque eu não fico preparado, não sei. Eu sei, mas você lembra a letra? Você canta que eu canto um pedacinho, eu não me lembro das letras direito. Eu te quero só pra mim. Sua voz doce também. Puxe seu tom, puxe seu tom que a gente vai atrás. Eu não sei. Eu não sei, não. Eu te ajudo a letra. Diga qual é, tieta? Você lembra a letra? Pior ainda, né? Qualquer um que você queira, sua. Qualquer disco. Qualquer um a gente toca. O que te dá na telha? Não penso em nada. Eu te quero só pra mim. Você mora em meu coração. Não me deixe só aqui. Esperando mais um verão. Te espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Mimar você. Nas quatro estações. Tão bom te ver. Tão bom te ver. Andar de mão dada na beira da praia. Por esse momento eu transferi. Continua leve. Eu te quero só pra mim. Você mora em meu coração. Que lindo. Não me deixe só aqui. Esperando mais um verão. Espero, meu bem, pra gente se amar de novo. mimar você. Nas quatro estações. Me lembrar. O tempo que passamos juntos. Bem bom de ter. Andar de mão dada na beira da praia. Por esse momento eu transferi. Eu te quero só pra mim. Eu te quero só pra mim. Cantem. Você mora em meu coração. Que beleza. Não me deixe. Esperando. Esperando mais um verão. Espero, meu bem, pra gente se amar de novo. Me amar. Nas quatro estações. É lembrar. O tempo que passamos juntos. Tão bom te ver. Andar de mão dada na beira da praia. Por esse momento eu sempre ferei. E sempre ferei. pondo mais um verão. Lá lá má, já! Agora, Caixana. Como mimar você Nas quadra das mãos De lembrar O tempo que passamos juntos Encontre Deus Mandar de cruzadas na beira da praia Por esse momento eu sempre esperei Essa é a Bahia